Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferece todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. De tempo ao tempo. Com apenas 11 anos de idade, ainda muito imaturo, eu não sabia, eu não tinha dimensão de que algum dia tudo isso iria acontecer. Não sabíamos que aquela frase que eu disse seria quase que de maneira profética, aquilo que estamos vivendo hoje. Não sabíamos de nada disso. Mas de uma coisa eu queria que você soubesse. Shiba, eu vou estar ao seu lado até o fim das nossas vidas. Para sempre eu vou te proteger, cuidar de você, permanecer ao seu lado em toda e qualquer circunstância. Eu vou ser fiel a você. Vou honrar a nossa aliança. Prometo te amar, não como muitas vezes essa palavra é dita de forma tão vaga. Mas eu vou te amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu te prometo ser a melhor esposa com quem você poderia sonhar. Prometo fazer da nossa casa um lar. Prometo estar sempre aqui por você, para ser o seu colo em dias difíceis, seu abrigo e seu lugar seguido. Eu prometo que você nunca mais vai se sentir sozinha. Eu prometo te honrar e te respeitar. E no que depender de mim, eu prometo zelar por você e guardar a coisa mais preciosa que você já me entregou, o seu coração. Eu prometo ser para sempre a sua melhor amiga. Eu prometo te arrancar sorrisos com as minhas danças malucas e as minhas piadas espontâneas. Eu prometo me abrir para novas aventuras e experiências loucas e deixar de ser meio chatinha e medrosa quando aquilo sai do meu controle. Eu prometo te divertir muito e fazer você rir muito e tornar a sua vida cada vez mais leve. Eu prometo ser para sempre a sua amante. Eu prometo ser para sempre. Eu prometo que a minha maior missão vai ser arrancar um sorriso seu todos os dias. Prometo passar vergonha na frente das outras pessoas por causa de alguma gracinha minha, só para te ver rir e passar vergonha junto comigo. Prometo continuar cozinhando cookie e hambúrguer para você. Prometo que eu vou sempre ouvir suas histórias e sonhos loucos. Também prometo sempre te incentivar e investir nesses sonhos. Prometo estar nos seus momentos mais difíceis e quando você cair eu vou estar lá para te segurar e te ajudar a levantar. Prometo investir tempo e dedicação na nossa família e no nosso casamento. Eu não quero trocar as minhas prioridades. E por fim, prometo ser um homem íntegro e de caráter em quem você possa confiar e ter segurança. Eu prometo permanecer. Eu prometo permanecer. No casamento aprendemos a pensar mais no próximo do que em nós mesmos. Não somos mais detentores dos nossos projetos isolados. Dos nossos sonhos particulares. Tudo a partir de agora precisa ser dividido. Os planos de julho serão os seus, Rafa. Os seus sonhos, Rafa, serão os sonhos de julho. Por onde você for, Rafa precisa ir. Onde não couber você, Rafa, não vai caber o julho. Vocês precisam dividir não só o ambiente, um espaço físico, a cama, os bens. Mas vocês precisam dividir a vida. Onde você for, Rafa, não vai caber o julho. Onde você for, Rafa, não vai caber o julho. Mas a única coisa que importa é que, independentemente do que aconteça, a gente permaneça juntos. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Mas de uma coisa eu sei. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano. Aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Segunda Coríntios 2. Amém. Instagram Evidence is all around That the Spirit of the Lord is here Pode pensar The atmosphere is changing now Here in this place For the Spirit of the Lord is here Evidence is all around That the Spirit of the Lord is here I know many stories of love But I've never seen anything like ours And I can't wait to live the next chapter of it to you Thank you for giving yourself to me every day Thank you for all your effort and all your patience Thank you for choosing to remain every day Thank you for every drone And always with love Thank you for having me chosen And for today taking the decision To never abandon me and always love me Today, in front of everyone And in front of God I say, I choose to love you And I promise to be radical I love you with all my heart So I'm pressing to be close Cheers! Your love surrounds us You're the reason we came To encounter your love Your love surrounds us Surrounded by you Surrounded by you Surrounded by you Surrounded by you You will stay true Even when the lights come Even when the lights come Your word remains truth Even when the lights come Even when my thoughts don't line Tchau I remember that peace is a promise you keep Peace is a promise you keep You will stay true Even in the chaos Your word remains truth Even when my mind breaks out I will be still For I've known all along My Jehovah's Son Verse of peace far beyond all understanding May it ever send my heart to you What ends are any things to remember is peace Foi uma experiência muito massa Porque até o início dessa semana Estava com 90% de chance de chover Várias pessoas vieram falar com a gente preocupadas E a gente colocou isso diante de Deus E foi muito massa Não choveu, fez um clima gostoso Não teve um sol forte também As muitas águas não atrapalharam esse casamento Música O que é isso?